Agora tá. Só falta ele baixar a cabeça lá. Segurou aí, filmou? Filmando. Vocês tiram aqui. É fêmea essa daí? Tira aí, filmou? Profissional é outra coisa. Silca. Senhor Camargo. Bombeiro de São José dos Campos. Come, cobra. Leva o cachorro. Essa pessoa aqui é rapazinho. Vai levar mesmo? É baixinho. É baixinho. Vai ver. Não mostra a presa pra ele dizer que tá mentira não. Não, agora ele vai ver. Olha ele. A viatura lá. Filma é o que ele quer. Não, ele. Achei ele é ratinho. Quer ficar com ele? Eu não posso. Já tenho. Ele tá brincando com ele. Filma e vou colocar no Face. A senhora tem internet ou bluetooth teu aqui? A senhora tem internet ou bluetooth teu aqui?